A reunião está sendo gravada, tá, meninas? Então, aceitem aí. Então, quem aqui já falou alguma vez que não tem contato? Você já falou isso? Ou não? Nunca falou? Não? Ai, que ótimo. A Andressa disse que não, que nunca falou. Que ótimo, Andressa. Mas eu já ouvi várias pessoas falando que não tem contato. Então, se você já está iniciando, que você já tem o hábito de iniciar Então, as primeiras pessoas que sempre você vai voltar É aquelas que ficaram em dúvida, que disseram que iam pensar Que esse mês eu não posso Então, nós vamos hoje trabalhar com listas Então, você tem que ter o seu caderninho das suas potenciais Aquelas que um dia poderão te dizer sim Então, o mês passado, se você já é aquela pessoa que já está iniciando Que já faz início Cadê o seu caderninho das potenciais iniciada de março? Você tem esse caderninho? Você faz esse caderninho? Você volta nessas pessoas? Então, nós precisamos ter essa lista Porque se você já está na pegada Se você é uma dica Se você já está iniciando Você precisa ter esse caderno Então, nós estamos em abril Nós vamos voltar lá Então, essa daqui é para quem já está em andamento Kelly, eu ainda não fiz nenhum início Eu não tenho, mas eu estou disposta a fazer Então, a primeira coisa é fazer lista Eu dei uma aula na outra maratona Que eu disse para vocês que a gente não pode ter bola de cristal Na hora que você está fazendo a sua lista É a hora que você tem que quebrar essa bola de cristal Então, a primeira pessoa As primeiras pessoas que estarão na sua lista É as suas clientes Porque a sua cliente Ela vai ser a sua melhor consultora A sua cliente, ela já usa o produto Ela já ama o produto Então, você deve oferecer para todas Só que quando a gente está fazendo a lista Para a Maria, não Para a Berta, também não Meninas, aqui Você não precisa achar Tipo, o seu papel aqui Quando você está fazendo a lista Não é achar e sim oferecer E você oferece para quem tem pele e respira Então, é para todas Todas Eu quero que vocês sejam muito sinceras comigo Quem aqui já ofereceu para todas as clientes Sem deixar uma para trás? Escrevem aí no chat Ou abram o microfone Você já ofereceu para todas as suas clientes De A a Z? E aí Então Então, elas são as primeiras Que você tem que oferecer Mas aí, outro dia Uma consultora falou para mim Mas se eu oferecer para ela Ela vai virar consultora E eu vou perder ela como cliente Não tem problema Você não dá conta do mundo A AmeriK diz que nós atendemos bem Sem clientes Então, vai chegar uma hora Que você precisa Que eu preciso ter outras Kelly's Então, ofereça a oportunidade para todas elas Ofereci para todas as minhas clientes Para onde eu vou? Vai para a sua família Você vai fazer uma lista Quem é a família Primeira geração Segunda geração Terceira geração Lembra a prima da sua mãe A prima da prima Você vai oferecer para toda a sua família Depois da família Qual é a outra lista que você vai fazer? Amigos próximos Muitas vezes a gente conhece várias pessoas Mas quem são seus amigos próximos? Então, vai oferecer para ele Depois, a outra lista Colegas que já trabalharam com vocês Colegas que já estudaram com vocês Se você fez faculdade Você estudou É que agora mudou, né? Antigamente era infantil Depois Agora ensino médio, né? Mudou Eu sei que mudou Tem alguma professora que me ajuda Então, você estudou Olha, em quatro, cinco fases aí Com colegas de escola Né? Até chegar na faculdade Cursos que você fez Se você fez inglês Se você fez datilografia Se você fez espanhol Se você fez informática Anotem, meninas Para vocês irem lembrando E mediante eu for falando Vocês vão lembrando de algumas pessoas Tá? Aí agora Quem aqui tem rede social? Levanta a mão Quem aqui tem Facebook, Instagram e WhatsApp? Agora o bicho pega Porque... Cadê minhas consultoras? Eu espero que elas estejam aqui Porque elas falam para mim Que não tem contato Eu fui lá olhar no Facebook Eu tenho mais de 2.800 amigos no Facebook Só que eu não falei com essas 2.800 pessoas Se alguém aqui já falou com todos os contatos Do Facebook Do Facebook Ó Você vai ter uma salva de palmas Gente Tem pessoas Sim Vamos rir, né Amanda? Gente É muita gente 2.800 pessoas Eu fui lá no Instagram Eu tenho mais 1.800 pessoas lá Aí eu fui no WhatsApp Tem um monte de gente E aí eu quero que alguém aqui Pega o seu contato de agenda do celular No celular Na hora que você vai lá em contatos Você passa O último tem lá as pessoas Eu tenho mais de 1.500 pessoas no contato do celular Talvez algumas delas estão no WhatsApp Outras não Só que gente Vamos fazer uma conta básica aqui Entre Facebook, Instagram e WhatsApp Deu mais de 6.000 pessoas É gente pra caramba É muito contato Então, muitas vezes A gente se prende Nas pessoas que estão comprando da gente E a gente esquece Ao nosso redor Que tem muito contato Aí eu vou repetir mais uma vez O seu papel aqui Não é achar O seu papel aqui É oferecer Muitas vezes a gente vê esses dois nos contatos Ai, fulano não quer Fulano tem um emprego bom Ai, fulano não precisa Não O seu papel é oferecer Deixa eu ver o que a Ingrid tá falando aqui Só um minutinho Se prender nas pessoas que comprem Dos familiares e amigos Próximo Olha lá, Rubervânia Tem 1.900 contatos na agenda Gente Eu vou Outro dia Eu não sei quem deu aula Eu não lembro se foi a Amanda Ou foi a Isa Que falou Eu acho que foi a Amanda Que falou que a família não comprava dela Gente A minha família Dá pra comprar no dedo Quem compra de mim Que é fiel Que compra Tem amigas minhas Que também Compram um produto E o outro esporadicamente E tá tudo bem Então A gente não pode se prender Na família Nos amigos mais próximos E ainda A gente fica chateado Igual, por exemplo No Dia das Mulheres Eles têm uma empresa Que eles compram comigo Já há quatro anos seguido E esse ano Eles falaram Que a linha Nós não vamos pegar E tá tudo bem Porque imagine O quanto de clientes Que eles têm Que vende outras coisas Então A gente tem que ser madura Tá? Então Não fique se prendendo No não do seu familiar Muitas vezes O seu familiar Vai comprar de outra consultora E não vai comprar de você E tá tudo bem É a escolha dele Né? Então Meninas E a E outra coisa Vocês anotaram tudo isso Fora isso Tem as indicações Mas como assim Kelly Indicação Eu falei com a Amanda Amanda é minha cliente Oi Amanda Tudo bem? Como você tá? Eu sempre espero A Amanda responder Kelly Tô bem Se eu tenho contato com ela Amanda Como tá o maridão? Eu pergunto Como tá o maridão? Deixa ela responder Aí eu falo Amanda Eu vejo É que Você tem muito potencial Eu acho que você é super simpática Carismática Você super envolve Amo ver você Nas redes sociais Faz um elogio sincero E Amanda Você já pensou Em empreender Em Mary Kay? Já pensou Em empreender Comigo? A gente precisa fazer Perguntas Ou se não Usa aquele textinho Que a maioria usa Amanda Eu tô em busca De novas consultoras De beleza Pra minha equipe E eu vejo Em você Um super potencial Como a Amanda É minha cliente Eu não checo Regra de ouro Agora Amigos Até família De longe Colegas Que trabalharam Comigo Rede social Eu checo Gente Se a pessoa falar Eu tenho uma consultora Vai com Deus Eu compro de alguém Também É Ai eu não Eu acho muito infantil A pessoa que fica assim Mas a Amanda já te ofereceu A oportunidade Lá no livro Se a gente for ler Quando a senhora Mary Kay Ash Pergunta Pra checar A regra de ouro Lá não tem a pergunta A Amanda já te ofereceu A oportunidade A pessoa tem uma consultora De beleza Fala pra ela Você tá em ótimas mãos Você nunca viu A consultora Na sua vida Você tá em ótimas mãos Vai pra próxima Olha o tanto De sinal verde Pra você E você quer pegar Uma que já tem Um enrosco ali Gente Ó O menos É mais Ontem eu ouvi uma frase E é muito verdade Na Mary Kay Nós temos que falar menos E falar com mais pessoas Então O negócio na Mary Kay É a constância É o volume Então se a pessoa Diz pra você Eu já tenho uma consultora Maria Ingrid Já que você está Em ótimas mãos Tá Porque o que é teu Vai vir pra você As Ingrids Vai vir pra vocês As Rubervanias As Amandas As Andressas Tem consultora Compro de alguém Você está Em ótimas mãos Eu não quero nem saber Quem é a consultora dela Parte pra próxima Ok Então Eu mandei uma mensagem Pra Amanda A Amanda falou pra mim Que a linha Eu não quero Eu não dou conta Vendas não é pra mim Amanda Como eu te disse Eu tô em busca De novas consultoras De beleza Pra minha equipe Você poderia me indicar Três amigas Que amam maquiagem Que gostam De se cuidar Que esteja precisando De uma renda extra Que precisa ter Flexibilidade de horário E aí Ela vai te passar Esses contatos E você vai entrar Então A cada não Que você tiver Você vai pedir indicação Muitas vezes A Amanda fala Não pra mim Eu só escrevo Pra Amanda Obrigada Eu perdi A oportunidade Então Gente Você Consultora Que tem o hábito De dizer Que não tem Contatos Olha aqui Suas clientes Sua família Família de perto Família de longe Família Que tipo assim Ela é filha Da prima Da minha mãe Vai em busca Desse povo Amigos próximos Quem são os amigos Que frequentam A sua casa Quem são os seus amigos Próximos Quem são os seus colegas Que trabalharam com você Ou se você trabalha ainda Quem são os seus colegas De trabalho Quem são as pessoas Que estudaram com você Quantos cursos Você fez Gente Depois do Mary Kay Eu fiz vários cursos Eu já fiz curso de coach Eu já fiz curso De inteligência emocional E vários profissionais Que não eram da Mary Kay Eu posso ir atrás Dessas pessoas Depois você vai partir Para as suas redes sociais Quantas pessoas Vocês têm no Facebook Quantas pessoas Vocês têm no Instagram Quantas pessoas Têm no WhatsApp E quantas pessoas Têm no contato Da agenda celular E fora Que cada não Que você receber Você vai pedir Uma indicação Então toda cliente Que te dizer Não Peça indicação Toda família Que te pedir Não Peça indicação Gente Quando você cria Esse hábito Vai ter listas Que tipo assim Que é infinitas Porque você não consegue Terminar E sempre você tem que Voltar nela Tá? E aí Então E fora essa lista Tem ainda a lista De abordagem fria Na padaria Quando você vai na padaria Você pode oferecer Para alguém No supermercado Na escola Do teu filho No banco É porque a gente Não vai muito em banco Mais Mas vai na lotérica Porque agora É tudo digital Mas vai na lotérica Igual de vez em quando Eu tenho que ir na lotérica Aonde você for Quem tem pele E respira Até aqui Meninas Vocês têm alguma dúvida? É muita gente Né Amanda? Que a gente tem Para falar Né? Muita Isso mesmo Agora então A gente vai Para a segunda parte Se alguém Tiver dúvida Vocês mandem Aqui no chat Tá? Então agora nós vamos Para a segunda Fase Aqui Que é o fechamento O que eu percebo Você faz Tudo certinho Começo Meio Meio E fim E aí A gente esquece De fazer pergunta Quando eu entrei Na Marroquê E a Estela Me ensinou Eu apresentei A oportunidade Para a Amanda A Amanda gostou Apresentei valores Falei como que era Tudo Aí no final Eu falo para a Amanda Amanda Existe uma razão Pelo qual Você não possa Começar o seu negócio Hoje E fico Ó Quieta Fecho a minha boca Fico lá torcendo Deus me ajuda Que ela me diga sim Então o que eu vejo A gente não faz Pergunta no fechamento Aí a Amanda Ou se não A Amanda fala assim Nossa Kelly Eu gostei E eu vou ver Depois te falo E esse Depois te falo Eu nunca mais Vou atrás da Amanda E nunca mais A Amanda Vem atrás de mim E quando a Amanda Me diz Kelly Olha Kelly Hoje existe Hoje né Existe Eu não Não tenho dinheiro Mas já teve A aula de objeções Vocês já estão Experte Mas eu O mês que vem Eu consigo Aí se ela já falou O mês que vem O que eu vou fazer Eu vou catar a Amanda E vou pôr lá Do meu caderninho Potenciais abril Porque em maio Eu vou votar na Amanda Agora se a Amanda Falou assim pra mim Kelly Ó Eu amei Eu gostei Tá dentro do meu orçamento Eu consigo Mas eu sou casada Você sabe E eu preciso Da opinião Do meu marido Eu vou ver Com ele E te retorno O que que eu faço Eu dou dois dias Pra Amanda Ai Amanda Super te entendo Eu também sou assim Né Antes de fechar Alguma coisa Eu sempre também Pergunto a opinião Do meu marido Mas vamos fazer assim No sábado Hoje é quinta-feira Né Então sexta sábado No sábado Eu te mando uma mensagem Aí sabe qual é a mensagem Que eu mando pra Amanda Oi Amanda Tudo bem Vamos começar Vamos começar Bem grande Um monte Com interrogação Animação total Sabe por quê? Porque se a Amanda Falar pra mim Eu vou falar Com meu marido Depois eu te retorno E a Amanda Não me retornar E eu deixar pra lá Gente Os dias estão passando Muito rápido Sexta-feira passada Eu pensei assim Meu Deus Sexta-feira passada Era feriado Hoje é sexta-feira E a gente se perde Porque se a gente for ver A gente tem muita coisa Pra fazer Então você vai Você tem a sua agenda Você vai por lá Sábado Falar com a Amanda Você precisa saber Então Todas as vezes Que você oferecer A oportunidade Faça pergunta Faça pergunta Existe uma razão Pelo qual você Você não possa começar O seu negócio hoje Aí se ela falar Ai, dinheiro Não tenho tempo Seja tão experte Mas se ela falar Olha, eu preciso ver Com meu marido Ou se não Que ela esse mês Eu não posso Mas eu posso O mês que vem Você vai ter o seu Caderninho de potenciais Abril Pra em maio Você voltar nela Então O fechamento É isso O fechamento É você fazer Pergunta O fechamento É você Voltar nela Entendeu? Kelly, mas eu vou ficar Voltando nela Até quando? Ó, tem uma menina Que tá me enrolando Já vai fazer Dois anos Aí Esses dias Eu falei pra ela Eu falei assim Olha, você quer parar De me enrolar Mas a gente já Criou uma amizade Porque eu volto nela Praticamente todos os meses Mas ela também tem Outro negócio Ela quer que eu entre No negócio dela Mas eu não quero, né? Aí eu falo pra ela Que pra mim não dá Tipo assim Ela vê a minha correria Eu falo pra ela Então ela fica me enrolando também Mas eu vou vencer ela ainda Então, outro dia Eu falei pra ela Até quando você vai ficar Me enrolando? Ela riu Mas, gente Enquanto essa cliente Ou essa potencial iniciada Não te bloquear Todo mês Você vai voltar nela O que eu vejo A gente desiste Das pessoas E quando eu falo A gente desiste Eu também me incluo nisso Porque, tipo assim Ah, eu já falei Três meses seguidos Ah, ela só tá falando Não, não, não Deixa ela pra lá Mas A gente aprendeu Aqui no evento Que teve Com a Rainha Com a Laís Que ela fala isso Eu só Desisto dela No dia que ela me bloqueia Enquanto ela não tá te bloqueando Volta nela Maria Esse mês eu tenho Uma super novidade pra você Olha, esse mês Tá essa promoção Talvez a promoção É a mesma Você só vai mudar O jeito de falar Vamos começar? Faça pergunta A gente muitas vezes Tem medo Da resposta do outro E gente O medo Ele sempre vem O medo Tem uma melhor amiga Que é a dúvida Então eles sempre Andam de mandado Não tenha dúvida Pergunta Ah, e essa cliente aqui Não vai querer Aqui você não vai Ser paga pra achar Você vai ser paga Pra oferecer Então não tenha medo Não tenha dúvida Faça pergunta Deixa eu ver Alguém escreveu alguma coisa Aqui no chat Deixa eu ver Ah, é a Andressa Eu também tenho algumas Me enrolando Mas não desiste delas Tá, Andressa? A Milena Ela é minha consultora E ela demorou Quatro anos Pra me dizer sim E ela é uma Excelente diretora Sempre aí nos ranks Então Ela demorou Quatro anos Pra me dizer sim Então não desista Das pessoas E gente Pra mim Mary Kay Se define numa frase Só vence quem não desiste Então não desista De ninguém Tá Não desista Das pessoas Façam as suas listas E ó Tem muito trabalho Pela frente Se vocês pegarem a aula Segunda Terça Quarta E hoje E colocarem em prática No mínimo Você terá aí Cinco inícios qualificados Porque tipo Nós detalhamos Pra vocês Então O nosso negócio No Mary Kay É fazer Cuidado Com as distrações Muitas vezes Você vai entrar lá No Facebook Pra ver quem são Os seus amigos E vai ficar rolando Lá o feed Não faça isso Agora é meu horário De mandar mensagem Então eu vou lá E vou entrar E vou mandar as mensagens Aí a abordagem É do seu jeito Da sua maneira Né Você igual Você pode Igual As suas clientes Faz um áudio É Existe três perfis De clientes Tem aquelas Que são É Aquelas que são Visuais Aquelas que são Auditivas E aquelas Que são Me ajuda aí Amanda É Sinestésica É Sinestésica Então Gente Kelly Mas como eu descubro Como que a minha cliente é Manda as três formas Manda O post Manda um textinho E faz um áudio Porque de alguma forma Você vai pegar ela Pra você Gente Quando mandar o áudio Pelo amor de Deus Manda áudio curto Por favor Não mande áudio Mais de um minuto Porque as pessoas Não escutam Tá Outro dia eu recebi Um áudio De uma consultora Ela Tipo assim Ela falou que as pessoas Não estavam respondendo ela Eu falei Me manda o áudio O áudio era de três minutos Misericórdia Eu quase morri Se eu quase morri Imagina as pessoas Elas não vão ouvir Áudio curto Vamos lá A Jaque disse Me ofereceram Mary Kay Há sete anos Várias pessoas Muitas pessoas Três, quatro vezes ao ano E eu só aceitei Há sete meses Falo que essa é a hora Exata para que eu tenha entrado Imagine se a pessoa Tivesse desistido da Jaque Né? Hoje ela não estaria aqui Então não desista das pessoas Menino Você vai ter que sentar Você vai ter que pensar Quem são minhas clientes? Se vocês têm um empresário online E vocês imprimem Se não Se você tem Eu não sei aonde Você anota Suas clientes Vão fazer lá Quem são minhas clientes? Outras listas Quem são minhas famílias? Família próxima? Família de longe? Família que é A filha da tia? A fulana? Tá Quem são os amigos próximos? Olha o tanto de lista Quem são os colegas Que trabalhavam Ou que trabalham comigo? Quem são as pessoas que eu estudei Que eu fiz curso? Ó Tem muita lista para fazer E depois partir para a rede social Não esqueça da lista da indicação Cada não que você leva Você pede Toda cliente que te dizer não Peça indicação E também a abordagem fria Gente, eu tenho uma cliente Eu já ofereci a oportunidade para ela Há anos Que eu conheci ela No Instituto da Criança Que hoje é a Unimed Eu estava com o Felipe doente Ela com o menino dela doente A gente começou E eu falei de Mary Kay para ela Ela falou Nossa, eu queria tanto usar uma base Ela tem um espaço da Herbalife Por isso que ela até hoje não entrou E quantas consultoras Eu já conquistei nesse espaço Ela é minha clientona Então, gente Peça indicações Faça abordagem fria Talvez tenha ali Tem uma mulher ali Que precisa daquilo que você tem Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? E se você pensava que você não tinha contato Hoje eu te mostrei Que você tem muitos e muitos contatos Para ser abordados Um beijo no coração de vocês Que Deus abençoe esse dia Que seja um dia produtivo Próspero E muito abençoado Beijo Deus abençoe vocês Beijo Obrigado.